Olá meus amados, hoje é dia 30 de novembro, o último dia deste mês e como é bom estar aqui com você compartilhando este Diário Espiritual da Fé e também falando um pouco sobre este livro Buscai as coisas do alto, do nosso querido Padre Léo, quanta sabedoria ele deixou para a gente escrita neste livro e quanta coisa nós estamos aprendendo sobre nós mesmos para a gente melhorar na nossa fé para a gente trabalhar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa união íntima com o Senhor hoje nós vamos continuar lendo na página 16 não é ouvindo uma música de uma pessoa que você a conhece pois ela pode ter ido a um estúdio e gravado cada palavra depois colocado um aparelho que corrigiu sua voz e a fez ficar uma beleza pode ser até que alguém com voz parecida tenha cantado no lugar dela muitos artistas famosos fazem isso Ah, eu conheço fulano, eu li tudo sobre ele talvez o livro nem seja dele talvez outra pessoa o tenha escrito sabe, quando eu conheço de fato uma pessoa não é pela música, não é pelo livro não é pelo que ela fala, discurso que ela fala é quando eu tenho a graça de partilhar os seus sentimentos nos sentimentos não temos como fingir é por isso que a mulher diz padre, meu marido é terrível no trabalho ele é alegre com todos está sempre rindo mas em casa vive com aquela cara embrulhada talvez em casa seja o único lugar em que esse homem possa tirar a máscara porque o encardido faz, por meio da televisão principalmente com as novelas, uma campanha contra a família é porque a família é o único lugar em que você pode ser você mesmo e a coisa mais gostosa do mundo é ir à nossa casa quando fui ordenado padre pedi para não ser chamado de padre dentro de minha casa antes de ser sacerdote sou filho do seu quinzinho e da Nazaré tenho de tomar a bênção de meu pai e de minha mãe lá posso andar sem clérgima lá sou filho a comunidade betânia é minha casa e lá também é a mesma coisa a minha alegria é enorme quando um filho me chama de Léo ou de pai precisamos de um lugar onde possamos tirar nossas máscaras de um lugar onde podemos ser nós mesmos e esse lugar privilegiado é a família e a comunidade o encardido luta contra a família e tenta criar famílias onde cada um fica em seu cômodo para não deixar virem à tona seus sentimentos você já percebeu quantos remédios existem para mudar os sentimentos? se você quer alegria, tome antidepressivo pode acontecer qualquer coisa, você continua alegre não estou falando de pessoas doentes que precisam fazer tratamento estou falando do uso desses remédios em qualquer situação quando é preciso dar a notícia da morte de uma pessoa logo as pessoas da família recebem um comprimidinho então olha como o Padre Léo está nos alertando primeiro ele diz que a família é o lugar onde nós podemos ser nós mesmos onde nós podemos revelar os nossos sentimentos e depois ele nos fala que hoje existe remédio para tudo e aí a pessoa fica às vezes até alienada da realidade porque ela prefere tomar um remédio, ficar alegre, um antidepressivo do que entrar em contato com a realidade, com a verdade, com aquilo que está acontecendo é um alerta para nós tudo isso por quê? porque nós não fomos ensinados a lidar com os nossos sentimentos a olhar para dentro de nós mesmos e a entender o que está acontecendo dentro de nós e o processo de cura interior exige esse olhar voltado para dentro vamos terminar com uma reação juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai querido, eu te agradeço imensamente porque o Senhor nos mostra o caminho da cura interior porque o Senhor nos revela o quanto nós necessitamos conhecer a nós mesmos tirar as nossas máscaras revelar quem somos nós através dos nossos sentimentos ajudai-nos Pai a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos a cuidar do nosso interior a buscar esta cura dentro do nosso coração amém nós encerramos com o Pai Nosso a Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Nossa Senhora rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém 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 Legenda Adriana Zanotto